Sexta-feira chegou e é dia de bailão Vou selecionar os faixas pra brotar aqui no bicão Cabelo enroladinho, o balão na orelha De bigode infininho, sempre fazendo a cara feia Putaria, né? Aqui no Dick é frequente Nós a Mostra Glock, ela já quer saar no pente Os criado Dick é tudo perigoso Os criado afazão é tudo perigoso O esporte de buceta leva a medalha de ouro O esporte de buceta leva a medalha de ouro O MC K5 é um cara perigoso O DJ do baile é um cara perigoso O esporte de buceta leva a medalha de ouro O cima que eu tô gostando, machuca que eu tô gostando De frente que eu tô gostando, e saca que eu tô gostando Ai, 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 vai, vai, pega, ai, 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 pega, pega, pega ela Ai, 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 vai, vai, pega, ai, 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 pega, amassa ela Sexta-feira chegou, e é dia de bailão Vou selecionar os faixas, pra brotar aqui no bicão Cabelo em rolandinho, o balão na orelha, de bigode infinito Sempre fazendo a cara feia, putaria, né? Aqui no Dic é frequente, nós amostra a Glock Ela já quer sarrar no peito Os criado tique, é tudo perigoso Os criado afazão, é tudo perigoso No esporte de buceta, leva medalha de ouro No esporte de buceta, leva medalha de ouro No esporte de buceta, leva medalha de ouro O MC Cacico é um cara perigoso O DJ do baile é um cara perigoso No esporte de buceta, leva medalha de ouro No esporte de buceta, leva medalha de ouro Por cima que eu tô gostando, machuca que eu tô gostando De frente que eu tô gostando, insata que eu tô gostando Ai, 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 vai, vai, pega Ai, 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 pega, pega, pega ela Ai, 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 vai, vai, pega Ai, 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 pega, appara massa ela Vim Vem Transcrição e Legendas Pedro Negri